Brasil sobe no ranking das maiores potências militares do mundo. A Rússia e China lideram o índice Global Firepower 2019. A classificação considera 55 fatores variáveis. Brasil lidera entre os países latino-americanos. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Em 2019, o ranking anual Global Firepower incluiu 137 países por ordem de poderio militar. Durante a classificação foi utilizada uma fórmula única que permite a países com baixo nível tecnológico competir com outros mais avançados. Ao comparar os países, são analisados fatores como capacidade financeira, refetivos militares, quantidade de armamentos, recursos naturais, poderio industrial e outros indicadores. No entanto, o índice não considera o poderio nuclear e a atual liderança política e militar dos países. Top 5 os EUA possuem o maior orçamento destinado à defesa do mundo. Esta é uma das razões que colocam o país no primeiro lugar do ranking. A pontuação do país foi de 0,0615. Sendo que quanto mais próximo de 0,000 pontos, mais poderoso é o país. Apresentamos embaixo alguns dados sobre os EUA e logo após seguem outros países. Gastos com defesa, os dólares 716 bilhões efetivos. Ative reserva, 2.141.900 número de aeronaves. 13.398 em serviço, incluindo aviões de transporte e outros número de tanques. 6.287 número de veículos blindados. 39.223 número de meios navais. 415. A Rússia ocupa o segundo lugar da nossa lista com 0,0639 pontos. Embora o país esteja sob sanções, a Rússia continua modernizando suas forças armadas. Gastos com defesa, os dólar 44 bilhões efetivo. Ative reserva, 3.586.128 número de aeronaves. 4.078 em serviço, incluindo aviões de transporte e outros. Número de tanques, 21.932 número de veículos blindados. 50.049 número de meios navais. 352. A China vê em 3 graus seus sons 0,0673 pontos. Recentemente sua marinha recebeu o segundo porta-aviões. Gastos com defesa, os dólar 224 bilhões efetivo. Ative reserva, 2.693.000 número de aeronaves. 3.187 em serviço, incluindo aviões de transporte e outros. Número de tanques, 13.050 número de veículos blindados. 40.000 número de meios navais. 714. A Índia conseguiu a quarta posição com 0,065 pontos. Em 2019 o conflito entre a Índia e o Paquistão se intensificou. Após 42 paramilitares terem morrido em resultado de uma ação do grupo terrorista Jashimu Ahmed. Gastos com defesa, os dólar 55.2 bilhões efetivo. Ative reserva, 3.462.500 número de aeronaves. 2.082 em serviço, incluindo aviões de transporte e outros. Número de tanques, 4.184 número de veículos blindados. 2.815 número de meios navais. 295 encerrando o top 5, a França obteve 0,1584 pontos. Em seus investimentos o país focalizou-se na defesa cibernética, de acordo com os autores do ranking. Gastos com defesa, os dólar 40.5 bilhões efetivo. Ative reserva, 388.635 número de aeronaves. 1.248 em serviço, incluindo aviões de transporte e outros. Número de tanques, 406 número de veículos blindados. 6.300 número de meios navais. 118 países latino-americanos. Sendo uma das regiões com baixo índice de conflitos entre países, a América Latina de modo geral não registra grandes investimentos em defesa. Desses países, o Brasil é o primeiro a aparecer na lista. O país saltou duas posições desde o ano passado, subindo de 15º para 13º. O Brasil recebeu 0,2487 pontos. Gastos com defesa, os dólar 29.3 bilhões efetivo. Ative reserva, 1.674.500 número de aeronaves. 706 em serviço, incluindo aviões de transporte e outros. Número de tanques, 437 número de veículos blindados. 1.881 número de meios navais. 110 o México ficou em 34º lugar. Sendo o segundo país latino-americano a aparecer na lista. Gastos com defesa, os dólar 7 bilhões efetivo. Ative reserva, 358.500 número de aeronaves. 493 em serviço, incluindo aviões de transporte e outros. Número de tanques, zero número de veículos blindados. 695 número de meios navais. 143 a Argentina ficou no 38º, ganhando 0,6274 pontos. Gastos com defesa, os dólar 4.33 bilhões efetivo. Ative reserva, 75 mil número de aeronaves. 269 em serviço, incluindo aviões de transporte e outros. Número de tanques, 374. Número de veículos blindados, 630 número de meios navais. 42 o Peru ocupa 42 graus. Seu Sison 0,6841 pontos. Gastos com defesa, os dólar 2.56 bilhões efetivo. Ative reserva, 280 mil número de aeronaves. 288 em serviço, incluindo aviões de transporte e outros. Número de tanques, 145 número de veículos blindados. 550 número de meios navais. 60 colada no Peru se segue a Venezuela. O país ocupa o 43º posto com 0,6931 pontos. Goiás News Notícias, deixando todos vocês, bem informados. Gastos com defesa, os dólar 4 bilhões efetivo. Ative reserva, 128 mil número de aeronaves. 279 em serviço, incluindo aviões de transporte e outros. Número de tanques, 485 número de veículos blindados. 338 número de meios navais. 50. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.